Simbora meu povo, vamos logo destrinchar esse resumão da semana porque tem muita coisa da Marvel pra ser distribuída aqui pra vocês Igual esse sushi incrível do sushi agora que eu vou comer nesse resumão Porque é óbvio né, se não tem comida não é resumão meu povo Segura que eu vou de Guardiões da Galáxia pra Thor, pra She-Hulk e vai ter muita coisa Mas sushi que coisa, mas vai ter Meu povo, aguenta porque tá todo mundo enlouquecido querendo saber quem diabos é Alpha Groot Já teve Baby Groot, já teve Groot normal, Groot jovem, Ultimato e como é o nome do outro filme, Guerra Infinita Mas agora tão dizendo que vem o Alpha Groot Pra mim Alpha é um negócio além, até porque Guardiões da Galáxia, agora o 3, volume 3 Eles vão tá bem mais cósmicos, né, eles já lidaram com Thanos, eles tão lidando provavelmente com Angamora ali Que veio de outro tempo, então o Alpha Groot pra mim é um Groot cheio de estrelas, poderes cósmicos Dentro de uma guardazinha Não Diz aqui nos comentários já de início assim, pra começar, o que que vocês acham que vai ser o Alpha Groot Porque eu tô muito, muito, muito curioso Será que ele virou um macho Alpha? O negócio é que o Vin Diesel disse que vai ter isso mesmo em Guardiões da Galáxia Ele afirmou que, ele, só uma palavra, Alpha Groot Eiii... Ainda nessa demanda aí de Guardiões da Galáxia, foi confirmado que o volume 3 não vai ter o Thor Vem cá Eu devia estar aqui, isso aqui Mas calma, meu povo, retrocede aí um pouco, porque em Thor Love and Thunder, o Thor 4 Os Guardiões vão tá presentes, olha só Thor não está pra Guardiões como Guardiões está pra Thor Ou é o contrário? Me diga, olha aqui como é o negócio, porque Thor 4 vem antes, né? Vem, vem antes O Guardiões não tem nem data, Thor 4 já... Tosse velha Continua O Thor 4 já tá encaminhado ali, e o James ainda tá cuidando de Esquadrão Suicida Falando nisso, meu povo, em Love and Thunder, o Christian Bale, o nosso já que podemos chamar de Batman das antigas, né? Porque ele já tá das antigas esse cara E eu tô me sentindo muito velho Mas, ó, foi confirmado que ele tá no filme mesmo e vai ser um vilão Então é aquela ideia que eu tava tendo dele ser o Bill Raio Beta, talvez Não se confirme, a não ser que eles entendam como vilão alguém que vai lutar contra o Thor Aí pode ser que o Bill, né? Sempre tá em conflito com o Thor Você me buscou e vai achar a morte Volta pra Guardiões, porque o James Gunn disse que a ideia de um spin-off, né? Um derivado de Guardiões da Galáxia não morreu Até o Marvel Studios ainda gosta da ideia dele E a gente acha um pouco estranho, mas dois personagens incríveis, que é o Drax e Amantes Então pra mim, se for um filme engraçado como as cenas deles, pode ser sensacional, sensacionível Olha a cara dele! Eu não sei se segura um filme inteiro, né? Mas vamos ver, interesse o cara tem Moral também, né? Porque o cara foi, voltou, ficou na DC, pá De toda forma, meu povo Enquanto a gente vai continuar na Marvel por aqui Ó, só se inscreve no canal que a gente vai falar agora de Quarteto Fantástico Então você tem que tocar no like aí, sininho e tal, aquela coisa Vocês sabem, né? Vocês sabem Daqui a pouco tem mais sushi também Vamos que eu tô com fome Não sou o Corbucci rir John Krasinski e Emily Blunt Quebraram o meu coração Você partiu meu coração Foi isso que eles fizeram Porque eles disseram que essa história De estarem sendo cotados Estão conversando com a Marvel Pra ser o casal fantástico Sue Storm E Reed Richards Disseram que só passa de hipótese Isso aí é coisa da nossa cabeça Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor? Ave Maria! E saiu o trailer de Viúva Negra Esse filme que eu tô com o hype aumentando cada vez mais A gente viu o Guardião Vermelho usando escudo A gente viu que o treinador é mesmo o vilão Ele é o chefão lá da Sala Vermelha, pelo menos atualmente E que ele tá observando a Natasha, ó Faça cenas, referências, né? Cena de Homem de Ferro 2, ele olhando pra ela lá Então por isso que ele tá observando há tanto tempo Que ele tem as habilidades dos outros Vingadores Tem a Arquiflash, tem o escudo do Capitão Estão até falando que isso aí é a pose do Homem-Aranha O que vocês acham? Pode ser que é depois de Guerra Civil o filme E agora Garrinhas, né? Garrinhas do Pantera Negra Dedos vivos Eu tô com muito medo Porque eu tô achando que eu vou me apegar a essa família nova E antiga, na verdade, da Natasha E vão matar todos Eu tô esperando muito que isso vai acontecer Eu não tô esperando, mas na verdade eu tô achando Então eu acho que vão matar minha Florence Pug No primeiro filme Marvel Nunca vou lhe perdoar Em She-Hulk foi confirmado que ela será uma advogada especializada em causas de super-heróis Ou seja, aquele rumor de que ela pode sim aparecer em Homem-Aranha 3 pra defender o Peter Depois que descobriram a identidade secreta dele Sabem que ele é o Homem-Aranha E ainda acusam ele de ter matado o mistério O caixa totalmente, né meu povo? Se vocês não tão sacando o que eu tô falando Tem um link aqui em cima que eu já falei um pouco mais sobre isso Além de ter falado bastante já sobre She-Hulk E vou falar mais ainda porque essa série tá sendo muito aguardada Não mais que WandaVision, eu acho Aproveita depois de clicar e diz tua opinião Você, você mesmo Diga aí, você acha que combina Homem-Aranha e She-Hulk juntinhos? Eu acho que tem tudo a ver Outra coisa é que a amiga, não A rival, amigas e rivales dela Da Jennifer Walters, né, nos tribunais A Mallory Book e a Jill Stevens Que ali é amiga mesmo dela Devem estar na série Então ela vai ter, sabe, um núcleozinho ali Fora Mark Ruffalo, fora esse pessoal que a gente já conhece Na série do Loki pro Disney Plus A gente viu cenas do set assim sendo gravadas Tom Hiddleston lá voltando ao personagem firme e forte A gente viu um relance ali de uma mulher Que pode ser o visual da Lady Loki Vocês acham que é legal isso? Diz nos comentários aqui Se vocês curtem essa ideia de ter vários Loks Porque pode ter um jovem Loki também Já que Jovens Vingadores tá vindo por aí, né O Loki criança, sei lá como é que vocês chamam O que importa é que todas essas notícias, meu povo A gente dá antes e conversa com vocês Antes do resumão lá no Instagram Arroba Programa You Play Se você não tá ligado ainda Vai lá dar uma olhada A gente sempre tá conversando, mostrando notícias, mostrando vídeo Sério, só se inscreve Vai no meu também, pessoal Arroba Matho Barros RN E eu tô lá Rumo a... não sei o que Mas quero estar com você Brincar com você Não sei a letra dessa música da Xuxa E o novo trailer de Scooby O novo filme do Scooby-Doo, né Que vai ser um crossover de vários personagens Hanna-Barbera contando a origem do Scooby E dos personagens ao redor dele, né Lógico, Velma, Fred, Daphne, Salsicha Mas vai mostrar também outros personagens A gente viu agora no trailer O visual do Falcão Azul e do Dinamite O Bionicão Só que vão ter outros personagens Vai ter Capitão Caverna Dick Vigarista O Rabugento Vai estar todo mundo lá Eles tão guardando, né Tão guardando pra fazer surpresa em próximos trailers, provavelmente E eles tão fazendo isso porque os personagens são de uma série dos anos 70 do Scooby-Doo Que tinha mais ou menos esse crossover, entendeu? Então é uma referência e é um crossover Esse filme vai ser bom E a Netflix divulgou que vai fazer uma série de animação Olha só que ideia boa, eu gostei De A Fantástica Fábrica de Chocolate Uma série de animação com o Taika Waititi de Thor Love and Thunder, Thor Ragnarok, né O diretor Ele vai estar lá dirigindo Acho que pode ficar muito bom Se já é uma loucura A Fantástica Fábrica Imagina com a visão louca do Taika E o Batman vai estar no filme novo Que vai rolar aí de animação da DC Que sempre são ótimas É o Liga da Justiça Sombria Apocalypse War Que vai ser tipo Assemble da DC em animação Vamos juntar todo mundo Juntar Liga Sombria Juntar Liga Normal Titãs Até o Lex Luthor vai estar lá Junto dos heróis Pra tentar enfrentar o Darkseid Vai ser todo mundo contra ele Geral Enquanto o filme de Uncharted Com Tom Holland Mark Wahlberg E Antônio Bandeiras Fica no Enrola e Desenrola A Playstation Productions Resolveu adiantar o próximo projeto Que vai ser Que vai ser Uma série de The Last of Us Pela HBO Sério, não tem como isso dar errado Não tem O jogo é fantástico Quem nunca jogou Jogue logo Antes da série Pra poder papear aqui com a gente Games invadindo cinema Games invadindo série de TV Olha Promete, hein Promete Ghost of Tsushima Ao lado de The Last of Us 2 São cotados aí Como a despedida da Sony Do Playstation 4 Mas foi confirmado Que Tsushima chega primeiro Em 2 de junho Com a dublagem em português BRzão, hein E em japonês também Pra ficar mais autêntico, né Se ligue aí nessa prece E o remake de Final Fantasy 7 Ganhou uma demo surpresa Jogaram assim Square Enix Uh, joguem aí Não dá pra jogar muito Assim, o comecinho só Mas dá pra ver que o sistema de batalha Lembra muito de Final Fantasy 15 O que é legal Porque eu achei que ficou Bem dinâmico e tal Ficou diferente Mas muito bom E ainda tem o coração De Final Fantasy 7 Pra quem acha Não, eu queria o tradicional Parece que vai ter também, meu povo Vai ter Pra você escolher Se quer batalha com turno Como antigamente Só pra ninguém reclamar Quando tá chegando a hora Dos lançamentos de games Então, ó Prepara Prepara O Ninja Team Das séries de Dead or Alive E Ninja Gaiden Vem agora Com a continuação De outro sucesso Mio 2 Do Playstation 4 Dessa vez Eles estão ainda mais Voltados para os protagonistas Japoneses E também com a opção De criar seu próprio personagem Claro Que ainda tem aquele desafio Altíssimo Que é É ótimo E básico É tem que ter, né Meu povo My Hero Unjustice 2 Pega tudo que deu certo No primeiro jogo Dessa famosa franquia de anime E deixa ainda melhor Com um elenco ainda mais robusto Robusto é uma palavra boa Tem tudo da mais recente temporada do anime E dá até pra jogar Com um polêmico mineta Acreditem Chegando aí pra PC Playstation 4 Nintendo Switch Xbox One Dead or School Faz uma mistura de Wrecking Slash Com RPG Em cenários 2D Como o nome implica É uma colegial Encarando um apocalipse zumbi Em Tóquio O retrô fica por conta Dos remakes De Langriser 1 e 2 Que são games Que na época Concorriam diretamente Com Fire Emblem Da Nintendo Porque assim É no mesmo estilo Blizz Unleashed É o primeiro NMO RPG Gratuito Da Bandai Namco Para Xbox One Que segundo eles Tem foco No jogador MMO Hardcore Aquele Raiz né Encerrando com Ori and the Will of the Wisps Continuação do artístico game De plataforma Ori and the Blind Forest Só que dessa vez Está saindo diretamente Para o Xbox One Nintendo Switch E PC É isso meu povo Um monte de sushi Para eu comer por aqui Porque sushi agora Parceiraço aqui Do YouPlay né Fazendo esse resumão Mais feliz Mas diz o que é que vocês Gostaram mais desse resumão Diz aí Foi as coisas da Marvel Teve muita né Toda semana Está tendo muita coisa da Marvel Os lançamentos também foram incríveis Se tem jogo aí que eu quero jogar Não sei se eu vou ter tempo Mas o mais importante É que o Instagram deles Está aí embaixo Estou aqui dando aquele Chebléu no shoyu Para poder mandar Mais um sushi Dessa barca enorme Do sushi agora Para a conta né Para a conta Segue eles no Instagram Tem muita coisa legal Tem um sanduíche de sushi Que eu ainda vou mostrar por aqui Que é massa É show Meu povo Foi mais um resumão para a conta E vem sushi para a minha conta Para a minha conta não Para a minha Vocês entenderam Opa Opa